Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pó de Mas. Eu sou Suzane Madruga. E eu estou aqui de ouvinte premiado hoje, praticamente. Quem é você, criatura? Eu sou a Glene Madruga, estou aqui, de boa, atrás do microfone. O que é, afinal, o Pó de Mas eu explico no episódio de apresentação. Tá por aí no feed. No episódio de hoje, a gente fala de A Loja dos Fantasmas. De Chesterton. Rapidamente, quem foi Chesterton? Rapidamente? Rapidamente. G.K. Chesterton, ou por extenso, Gilbert Keefe Chesterton. Comendador da Ordem de São Gregório Magno, nascido no dia 29 de maio de 1874. Olha só, conheço mais alguém que nasceu no dia 29 de maio. Não é? Você também conhece. Conheço. Falecido em 1936. Ele foi escritor, poeta, filósofo, dramaturgo, jornalista, palestrante, teólogo, biógrafo, literário e crítico de arte. Ficando conhecido como o príncipe do paradoxo. E sendo reconhecido como, aspas, um homem de gênio colossal. Fecha aspas. Mesmo por um crítico. O escritor George Bernard Shaw, que a gente já tem um episódio dele aqui na Rádio Caractere. Obras dele. Entre as principais obras destacam-se Ortodoxia e O Homem Eterno. Além dos contos do Padre Brown, que a gente vai ver em 2020 alguma coisa aqui na Rádio Caractere. Não prometa, homem. Não prometa. Já fiz o comprometimento aqui. Agora vamos ter que dar um jeito de ler. Você vai ler, então. Bora lá. Mas do que se trata, enfim, de A Loja dos Fantasmas? Se não, um conto de Natal. Um conto para celebrar o Natal. Chesterton conta a história. Parece que é a própria história. O narrador está andando pela rua e se depara com uma loja de antiguidades. Ela parece abandonada. Curioso que só ele entra e lá se depara com um velho. Muito velhinho. Parece que está a ponto de morrer. E ele pergunta coisas a esse velho até que esse velho se identifica. Eu sou o Papai Noel. Nesse momento, começa a chegar um bando de gente. Chega um autor conhecido. Chega um escritor. Chega um romancista. Chega gente de todo lado. E ao identificar o Papai Noel, eles dizem. Ué, mas você não estava morto? Até que chega um dos principais escritores do século XIX. Charles Dickens. Quem, quem? Charles Dickens. Ah, tá. Muito obrigada por escutar esse meu inglês perfeito. Enfim. Um sotaque de Cornwall. É, de Cornwall de hipotecas. Enfim. Mas o que acontece? Ele olha para o Papai Noel e diz assim. Você não estava morto? Papai Noel responde. Eu sempre estive para morrer. Pergunta de Charles Dickens. Desde que nasceu? Sim. Desde que nasci. Mas Charles Dickens, que escreveu um lindo texto sobre o Natal, diz o seguinte. Você nunca morrerá. Ou você jamais morrerá. Ou você não vai morrer nunca, homem. Enfim. Ele declara o Papai Noel eterno. Esse conto do Chesterton nos traz um pouquinho desse clima natalino. Papai Noel não morre. Pega um livro. Relaxa o corpinho. E até amanhã.